E é isso aí, cá estou de volta, eu, Yata, também conhecido como Takimoto, que é meu sobrenome, ou Takimeme, por causa dos memes nas lives da Crash TV, toda segunda-feira, às oito da noite, com alguns artistas de peso e alguns artistas que futuramente terão peso. Bom, como a gente estava falando na primeira parte da live, agora vamos ter aqui uma criação ao vivo com participação de vocês que estão aí. Oi, Pamela! Seja bem-vinda de novo. Pegando o violão. Vamos lá, quem mais vai entrar online hoje e participar desta criação especial? Vamos lá, agora... Então, acho que o pessoal está demorando um pouquinho para entrar de novo. Deixa eu chamar aqui... Né? Olá! Então, Pamela, você vai ter que participar também aqui, colocar algumas frases que eu vou ter que encaixar na música, ou me basear na frase, ou falar exatamente a frase, né? Vai depender do que rolar aqui. Ó, Rock A7, seja bem-vinda de novo! E vamos continuando. E, se possível, compartilha com a galera. Vamos lá, quanto mais gente participando, melhor. Vamos criar mais música. Bom, o Denilson vai pegar uma água. Né? O tema... Vamos colocar pelo aplicativo aqui. Ou a gente vai usar aquele... O Hoje, que era o nome da música do Dinossauros, que apareceu na anterior. É, porque é o que apareceu na... No aplicativo do Dinossauros aqui. Deixa eu ver se... Vamos tentar de novo. Vamos escolher outra, vai. Ódio e amor. Vamos falar de ódio e amor. Esse vai ser o tema de hoje. Que coisa, não? Olha só! Então, aqui estamos. Com um alf ao fundo. Tá lã, pô! E eu aqui com o violão na minha mão. E... Faz sempre que eu não tô tocando violão aí. Já faz... Uma semana ou duas. É, realmente eu preciso melhorar minhas... Skills com os dedos. E é isso aí. Então, quero ver todo mundo aí. Criando, né? Sobre ódio e amor aí. Algumas frases. Podem ser engraçadas. Podem ser sérias. Pode ser o que vocês achar. Ódio e amor não são contrários? Talvez sejam contrários. Talvez adversários. Não se sabe. Vamos música agitada. Música mais lenta. Vocês querem que velocidade hoje? Música mais lenta. Música Isso é ilusão, ódio e amor adversários. Às vezes eles podem fazer aniversário juntos, às vezes eles podem se odiar, eles podem se amar. O Ódio e o Amor. A linha é tão fininha entre um e outro. O contrário do amor é a indiferença. Tá aí. Música Música Ok. Acho que eu já tenho uma ideia de uma base. Vai. Música E o meu amor e o meu ódio solicitam sua presença. Música Ok. Já temos um começo. Ah, ok. Então. O contrário do amor é a indiferença. E o meu amor e o meu ódio solicitam sua presença. Alguma coisinha. O que vocês acharam? Tá legal assim ou eu mudo um pouco o tempo? Ritmo, sei lá. Ou até eu estico um pouco mais para as frases não ficarem tudo juntas. Música Morro e o ódio são faces de uma mesma moeda. Música Só a gente sabe o peso que carrego nas costas. Música Tá, é um meio... Puxei demais para o blues, né? O que daria para fazer num hardcore? Música 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 Tá, e... Preciso de mais uma segunda guitarra. Não é mais a primeira, né? Música Bom, mas tá aí uma ideia. Então, vou fazer melhor ainda. Vou anotando num caderno. Assim, pelo menos, eu não erro tanto. Música Pegando umas canetinhas, porque... É uma coisa legal. Deixa eu pegar o caderno menor. Deixa eu pegar o caderno menor. Aí, ô. Nossa senhora. Vamos... Pá! Vamos ver as frases que já foram ditas. Música O contrário do amor é a indiferença. Música Eles não são adversários. Música Ah... E o meu amor... E o meu ódio... Solicitam sua presença. Música Música Aí depois vem... Música O amor e o ódio... São faces de uma mesma moeda. Música Então, aqui, ó. O amor e o ódio são faces de uma mesma moeda. Música Música Tipo... Tipo... É... Que na sua alma carrega. Maravilhoso. Maravilhoso. Já temos um começo. Ó... Como eu disse... Realmente... Ai carai... Já tô anotando aqui... E vamos testar... E vamos testar como ficou isso... Com as notas que eu estava tocando. Vamos lá? Hora de brincar. Música Música O contrário do amor é a diferença O que eles são, são adversários E o meu amor e o meu ódio solicitam a sua presença O amor e o ódio são faces de uma mesma moeda Só se sente os dois, sabe o peso que na sua alma carrega É algo assim, eu tenho que pegar meu ritmo de novo, vai Vou ficar sem a firula Vamos tentar de novo O contrário do amor é a diferença Eles não são adversários E o meu amor e o meu ódio solicitam a sua presença O amor e o ódio são faces de uma mesma moeda Só se sente os dois, sabe o peso que na sua alma carrega Pera, como é que é? Na minha cabeça eu vejo o Badawi cantando Não, não, não! Vozes diferentes, por favor, não vozes iguais Tipo, vozes que combinem com a minha Não com vozes que são Genéricas, por assim dizer É porque, querendo ou não, a voz do Badawi é meio genérica Tipo, eu mesmo já confundi muito ele e o cara do Letonautas lá, o Tico Santa Cruz Porque os dois cantam do mesmo jeito É que nem se você for ouvir Pearl Jam e ouvir Creed Tipo, você acha que é o mesmo vocalista Dependendo da música Então eu prefiro que a gente imagine na minha voz e não na voz deles Que horror Bom, vamos lá O contrário do amor é indiferença Eles não são adversário Meu amor e o meu ódio solicitam a sua presença O amor e o ódio são faces de uma mesma moeda Só quem sente os dois sabe o peso que na sua alma carrega Eita! É a mesma coisa que você pensar, vai Tipo, uma música do Hal Seixas sendo cantada, sei lá, pelo Sucula Não, brincadeira, não cheguei a esse ponto Não, mas tudo bem É que assim, na verdade é que o fato de ser uma voz assim Tipo, já muito utilizada em muitas músicas E em bandas do mesmo estilo Acabam todo mundo tendo uma voz parecida Aí acaba ficando aquela coisa Não, isso é genérico Mas na verdade não é que isso é ruim É que no caso de Detonautas mesmo eu não gosto Mas é gosto pessoal Então Aí por isso, por lembrar o Tico Santa Cruz Mas deixa Foi só um comentário Ok Até o momento Vocês acham que tá ficando legal isso aqui do jeito que tá? Tem que mudar alguma coisa? Tamo criando junto Lembre-se disso Você me fez lembrar que essa noite eu sonhei com o Supla Eita! Aí foi soro bom, soro ruim Ele era o seu peguete? Olha isso! Essas pessoas que sonham com o Supla pegando assim Fazendo Fazendo amor de madrugada Não, pera Preciso parar com essas criatividades Portaria do Rock entrou Seja bem-vindo também Olha só Hoje é dia Hoje é noite Hoje tem Supla é mito Sim! Bom, eu não vou fazer o trocadilho que eu ia fazer Porque ia ficar muito ruim Principalmente pra mim Bom Mas o Supla é um cara super gente fina Eu já conheci ele pessoalmente E... Deixa eu ver aqui Manter equilíbrio dos dois assim como a natureza Isso aí vai ser frase pra música então Manter equilíbrio dos dois assim como a natureza Você detesta o Supla? Sério? Que bom Nossa, o que eu tô fazendo? Não tem nada a ver com a música Mas acho que dá pra usar isso em alguma coisa Mas pode ser pra uma outra música Deixa eu ver aqui Então Denilson Vamos ver aqui Manter equilíbrio dos dois assim como a natureza Ah! Dá pra fazer uma rima legal! Pera! Deixa eu anotar isso então Eu posso colocar aqui É difícil manter o equilíbrio dos dois assim como a natureza É difícil manter o equilíbrio dos dois É difícil manter o equilíbrio dos dois assim como a natureza Porém Porém É tendo um pouco dos dois Que a gente vê a verdadeira beleza Ponto Fica uma rima O que vocês acham? Então Calma, até esqueci o começo da frase que eu fiz agora Ai meu Deus Ok É difícil manter o equilíbrio dos dois assim como a natureza Mas é tendo um pouco dos dois Que a gente vê sua beleza Maravilha! Vamos ver como fica Ó Vocês estão vendo como é um processo de criação de uma música E estão participando disso, hein De repente dá até pra mudar o... O contrário do amor é indiferença Eles não são adversários E o meu amor e o meu ódio solicitam A sua presença O amor e o ódio são faces de uma mesma moeda Só quem sente os dois sabe o peso que na sua alma carrega É difícil manter o equilíbrio dos dois Assim como a natureza Mas é tendo um pouco dos dois Que a gente vê sua beleza Busquei equilíbrio dos dois E recebi sua beleza E recebi sua frieza Mais ou menos isso O que vocês acham? Ok, ok Então É difícil manter o equilíbrio dos dois Assim como a natureza Assim como a natureza Mas é tendo um pouco dos dois Que a gente vê sua beleza Busquei equilíbrio dos dois Busquei equilíbrio dos dois E recebi sua frieza Não adianto eu botar a janta sobre a mesa Que horror Tá, deixa eu anotar Vocês acham que ficou legal isso? Eita, já perdi a palheta de novo Ah não, não perdi mais não Eita Que horror Mal fotos entrou Seja bem vindo Olha só Estamos querendo música ao vivo aqui E até esqueci a frase que eu acabei de criar Mas vamos lá Então Anotando aqui Busquei equilíbrio Comeu meu coração de sobremesa? Busquei equilíbrio E recebi sua frieza Eu posso colocar como Fiz uma janta Botei sobre a mesa Comeu meu coração de sobremesa Nossa Nossa, tá tendo muitas rimas aqui Então Busquei equilíbrio e recebi sua frieza E você comeu meu coração de sobremesa Que horror Olha Nossa senhora Essa música Acho que já não serviria muito Como uma música romântica Amor e ódio Ai ai E vamos voltar Tá na hora de fazer o refrão Tá O problema do refrão é que tem que ser algo pegajoso O contrário do amor é indiferença Eles não são adversários E o meu amor e o meu ódio solicitam a sua presença O amor e o ódio são fáceis de uma mesma moeda Só quem sente os dois sabe o peso que na sua alma carrega É difícil manter o equilíbrio dos dois Assim como a natureza Mas é tendo um pouco dos dois que a gente vê sua beleza Busquei equilíbrio e recebi sua frieza E você comeu meu coração de sobremesa E você comeu meu coração de sobremesa Nossa, é uma sofrência do rock, é uma rocrencia, é isso mesmo? Qual vai ser o refrão, vai? Pensa numa coisa simples e pegajosa Amor e ódio, cara e coroa Amor e ódio de mãos dadas Amor e ódio, cara e coroa Amor e ódio Aí já estamos, ó O que vocês acham, então? Amor e ódio, cara e coroa Amor e ódio, andam de mãos dadas Amor e ódio, cara e coroa Amor e ódio, paradinha Aí, ó, temos a ideia Deixa eu ver Ieda Picasso entrou, seja bem-vindo Amor e ódio, cara e coroa Amor e ódio, cara e coroa Amor e ódio, cara e coroa Como é que eu vejo todas as mensagens Que horror, pera Ok Então, amor e ódio, cara e coroa Amor e ódio, cara e coroa Você do outro lado, cara e coroa Amor e ódio, cara e coroa Amor e ódio Que horror Então, amor e ódio, cara e coroa Você do outro lado, só rindo à toa Seria mais ou menos isso? A rima de hoje? O refrão? Tem que ver se isso vai ficar, ó Amor e ódio, cara e coroa Você do outro lado, só rindo à toa Amor e ódio, cara e coroa Entendeu? Tem que ver uma coisa que vai grudar na cabeça das pessoas Deixa eu ver Eu não quero me alimentar da dor, então eu peço, me perdoa De repente, pode colocar assim Não quero mais dor, então me perdoa Que aí já fica no tempo Então, amor e ódio, cara e coroa Eu não quero mais dor, então me perdoa Uma coisa assim Que aí entra no tempo Amor e ódio, cara e coroa Quero mais dor, então me perdoa Sabe? É uma coisa bem besta, bem simples Não fica tão elaborado Mas ao mesmo tempo Fica mais chiclete Essa é uma ideia Grudar Bubble gun O que vocês acham? Mudo desse jeito? Deixo do jeito que tava? Como que? Que aí vai ser um refrão, né? Aliás, deixa eu anotar as notas, né? Sol Cansei de dor, então me perdoa Vai ficar assim mesmo, então Ó, pode ver Tá aí Vocês me ajudaram a criar isso Agora O monstro nasceu Então O filho é de todos Deixa eu ver aqui Vamos ver como é que vai ficar Agora Com violão junto Ai, que horror Aí depois eu vou deixar tudo mais elaborado E a guitarra vai mudar totalmente na hora de gravar Vocês vão ver como vai ser um negócio louco Isso virou uma memória ativa, né? Aliás Não perca a memória Próximo Próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha, até que tá indo, até que tá indo Só fico na dúvida se eu mudo já antes agora Ou se eu mudo depois mesmo do jeito que eu fiz agora da última vez Uau, que letra Estamos criando ao vivo, galera, olha só Então, sol, ré, dó Base normal Aí chega na ponte, né? Eu busquei equilíbrio, já é ré, dó, ré e dó Depois o refrão mesmo, aí, fá, sol, dó, sol, fá, sol, fá, sol, fá, dó Safadão, safadão É, dessa vez o vídeo salvo será Pra gente não perder e não esquecer O som que sairá É culpa da cobra Caramba, eu estou me lembrando até de Billy Mandy Que horror Mas é isso Então vocês curtiram a música até o momento Vocês criaram junto comigo, hein? Lembrando disso Ó, o pessoal do Neurônica também tá online O pessoal do... Caramba, eu perdi o nome da banda de novo aqui Caminhante Flutuante e Neurônica estão online também Sejam bem-vindos novamente aqui Pra segunda parte da live E agora já criando a música Tá curioso, tá curioso Então, ok Ok, ok Eu acho que eu preciso de um violão novo Pra melhorar tudo Mas eu acho que a gente já tá conseguindo Uma coisa legal aqui Até o momento Vocês acham que precisa mudar alguma coisa De repente Já tá legal do jeito que tá A gente só grava Como é que vocês acham? Aliás, vou até Fazer uma coisa legal Vou marcar o pessoal da banda Pra estarem aqui Participando dessa live Vamos ver se eles estão acordados Ó Tashiro Cadê? Tashiro Boy Italo Cadê? Italo Matos Carai, tá difícil aqui E o Gabzera Gabzera Que tá errado aqui O que eu fiz de errado? Ah Tinha um S antes dos 2 Zs Que é o nosso baterista novo Inclusive Né Já anunciando pra vocês Vamos ver aqui Rock A7 diz Gostei muito Ah Maravilha Ah Ah Temos uma nova música Galera Olha só Ah Deixa eu só colocar os DVDs No devido lugar Ali rapidão E já volto Porque eu tenho muito carinho Pelas minhas coleções E aqui voltei Estou aqui novamente Pra vocês Estamos criando uma música Galera Então o nome da música Ficou como amor e ódio Ódio e amor Amor e ódio Sei lá Ou como hoje Não, hoje não Porque não tem nem a palavra hoje Nem Dicando sobre hoje Bom Mas é isso Todo jeito Estamos criando aqui Em conjunto Esta belíssima música Que mistura um pouquinho De blues com Hardcore Sei lá São Ideias Muitas ideias Carro e corrua Cara e coroa É Tá aí Bluescore Bluescore Tá aí uma coisa interessante Criando estilos Eita Aí eu quero ver Como é que a gente vai fazer Pra gravar isso também Porque tipo Se eu tivesse com um computador Eu poderia me focar na música Assim De gravar 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 E editar Até não querer mais E aí fica bonitinho Em um ou dois dias Já tá tudo pronto Agora Como depende de outras pessoas E essas outras pessoas Que tem computador Não tem tempo Aí é um mês ou dois Pra ficar pronta a música Por isso que eu fico pedindo ajuda Pra galera No meio da música Bota um solo de blues É um mês ou dois Já tenho aí uma base O bom é que eu gosto muito de blues desde criança Então eu sei como improvisar em cima Aí é só ter alguém fazendo a base Mais uma vez eu preciso de uma banda Que horror E banda pra gravar é a coisa mais difícil que tem E o pior, eu gosto muito de Lá menor A escala de Lá menor, de pentatônicas, de blues Aí já viu a situação, né? Deixa eu ver Quem ainda está online? A Pamela Rock A7 Caminhante Flutuante E Denilson Olha só Acho que teremos aqui sempre os mesmos quatro E o resto da turma sempre vai ser aleatório Quem vai estar aí ou não, né? Mas é isso O legal é que a gente pode criar Então vamos lá Pega o esmalte e faça a base Eita Que horror Que horror Que horror Kleber Rádio também está online Seja bem-vindo Deixa eu ver aqui Grava a base no celular Aí bota na caixa de som E vai improvisando É, também é uma ideia Mas o problema é Se eu boto pra tocar Na caixa de som Eu teria que estar com o segundo celular Só pra gravar o improviso É aí que entra aquele negócio Daria pra eu fazer isso Tendo dois celulares Se eu conseguir Uma interface de áudio Pra ligar no segundo celular Que seria o da gravação Ou seja Dá pra fazer essas gambiarras Lógico Ó, o Kleber é o da Antena Rock Que tá online Seja muito bem-vindo, cara Inclusive Depois eu preciso te passar Umas coisas bem legais Aqui Aliás Tem que passar músicas minhas Quando estiverem prontas Amanhã eu acho que uma delas Vai estar pronta Eu espero que o guitarrista Não tenha feito besteira nela Vamos ver Quem mais tá online agora Denilson, Caminhante, Flutuante Rockasset, Pamela O Kleber do Rádio E Aline Bom Então Estamos nós Aqui Reunidos Pra muito som E criação ao vivo Até o momento Então temos aqui Essa música sobre Amor e ódio Ó, o Bellini também tá online Aí sim, hein Olha só E chegou bem na hora Da criação ao vivo Junto do povo Ó, na Antena Rock Tem que tocar Jabaquara Isso é verdade Jabaquara em breve Vai estar pronta A gente tem uma versão Demo Com bastante falha Ali de som Na renderização Principalmente que deu erro E aí em cima dela A gente vai gravar Todo o instrumental Bonitinho Com solo e tudo mais Então Essa música Jabaquara É a Sem destino Entre parênteses Jabaquara Que é o refrão Mas é isso Vai ser bem divertido Imagina só essa música Rolando no rádio Olha Eu acho que seria Mais legal ainda Se eu conseguisse Gravar essa música Em estúdio Em vez de ser Na casa do guitarrista Aí, né E Cara e Coroa É outro hit Aliás Deixa eu anotar O nome da música Senão eu esqueço Ai, ai Vamos lá Ê, tinta Quando a gente Escreve muita coisa A tinta acaba Bom, hoje Só pra lembrar É dia 6 de novembro Então 6 do 11 2020 Maravilhoso Quero participar do clipe Flashmob Do Jabaquara Olha Isso aí Na verdade Nem precisa pedir Eu já ia Tipo Exigir a participação Mas é isso Então assim Prepara aí Porque Ainda teremos Muitas aventuras Aqui Com esta turminha Do barulho Que vai dar O que falar Olha só Olha só Então galera Até o momento Nós temos então Letra Base Nome da música Então vamos lá Sol Ré E dó Maior parte da música Como que se fala Cara em coroa Em japonês Putz Eu não Pra ser sincero Eu nunca Cheguei a Ver sobre isso Eu nunca joguei Cara em coroa Com alguém do Japão Eita Nossa Tá aí uma coisa Que eu preciso Dar uma pesquisada De repente Dá pra fazer Uma versão em japonês Da música É uma ideia Então Ré E dó De novo Aqui Ok Então nós temos Aqui uma letra Talvez Eu até Acabe modificando Mais pra frente Sei lá Se necessário Durante a gravação Mas por enquanto A nossa letra Está aqui Depois eu preciso Inclusive dos nomes Completos De cada um Dos que deram Ideias Pitacos Pra poder colocar No registro dela Pra gente não Esquecer Quem foram As pessoas Que participaram Mas isso aí Vocês me passam Pelo WhatsApp Todo mundo aí Tem meu WhatsApp Dos que estão participando O que é mais legal ainda J-Blues J-Blues Chore Nossa Vai ser um negócio Muito louco J-Blues Também está online Seja bem-vinda Olha só Estamos hoje aqui Criando É A Pamela já falou aqui Eu sei o nome dela Completo Lógico que eu sei Né Tipo Inclusive É uma das poucas pessoas Que eu sei o nome Completo de core Oxi Mas assim Não sei o nome De todo mundo Das pessoas Que estão online Né Bom Relembrando que Clássica Jabaquara Já está sendo gravada E agora nós temos aqui Ó Eu acho que essa Cara e coroa Ela já está completa No máximo Talvez Eu tenha que dar uma Mexida aqui Ali Assim Futuramente Mas acho que Para o agora Está maravilhoso O jeito que está O legal De criar música Assim ao vivo É que às vezes A gente consegue Criar pérolas Eternas Pérolas Que Que vão Ser Assim Vão acabar Sendo as coisas Que se alguém pisar Vai escorregar É como se fosse Lego Né A pessoa vai se machucar Mas a pérola Vai continuar lá Deixa eu ver O Denilson Dias Ele é só Denilson Dias Ou tem mais Sobrenomes Bem aquelas Pricos Piedocs Ok EuPGPG EuPGPG Caramba Tem uns nomes aqui Que eu não consigo entender Deixa eu ver O Denilson Dias Tem um nome grande Bom Mas pra registrar certinho E tá lá No nome verdadeiro Da pessoa Precisa ter o nome Realmente completo Cara Né Porque tipo Por exemplo Se você vai colocar Sei lá O nome do Dom Pedro I Tipo Ele vai tá como Dom Pedro I No registro Como nome fantasia Mas é obrigatório Ter o nome completo dele lá Né Pra saber qual doce Né Se é o verdadeiro Se é um cara Que tem só esse apelido Etc É umas Coisas meio bestas Aí que pedem Nos registros Né Mas é sempre bom Deixar tudo certinho Pra que as pessoas Saibam que você Fez parte dessa história E mesmo que Não fique no Registro completo Com certeza No Musicas.br Ali Letras.musica.br Acho que é esse Vai tá lá Né Eu vou tentar Colocar o nome de todo mundo Com apelido Se for necessário Né Temos então uma música Começada com a nota sol Ré e dó Ok Aí chega na parte Perto do pré-refrão Ré, dó Ré, dó Depois termina com Fá Sol Fá, sol E aí termina Eu acho que não precisa De uma segunda parte Né Acho que no máximo Um solo Depois repete Refrão E provavelmente As pessoas vão esquecer A maior parte Só vão lembrar o refrão Esse é o objetivo Do refrão Chiclete Dando aulas De como grudar Música na cabeça Das pessoas Então por exemplo A gente tá lá Contrário da porra É indiferença Eles não são Adversários E o meu amor E meu ódio Solicitam Sua presença O amor E o ódio São faces De uma mesma Moeda Só quem sente Os dois Sabe o peso Que na sua Alma Carrega É difícil Manter O equilíbrio Dos dois Assim Com A natureza Música Mais até No um pouco Dos dois Que a gente vê Sua beleza Nos grita e livre Recebi Sua frieza E você Comeu Meu coração De sobremesa Amor Amor e ódio Cara e coroa Concedido Então me perdoa Aí já fica como um riff Esse pseudo solo E aí depois o outro guitarrista Vai lá e cria um solo Em cima É uma ideia Olha que maravilha E ainda acho que dá pra melhorar Sandro Repórter Seja bem vindo Também aqui A turma da Crash TV Na sexta noite Então vamos lá Relembrando que a música criada Nesse exato momento Então ficou com Sol Ré E dó Aí lá pra frente Ré Dó Ré Dó Aí vai Fá E sol Fá E sol Aí beleza Aí depois volta pro normal Ainda temos uma ideia base Vamos ver se a gente sobrevive Isso é importante Aí eu venho com aquela grande questão O refrão afinal ele é ou não é grudento Eu ainda acho que não é que nem Jabá Guará Entendeu? Jabá Guará Esse som que não vai acabar Jabá Guará Desse som que eu não vou parar Jabá Guará Desse jeito eu vou parar Então é um negócio que gruda O Jabá Guará Agora Por enquanto o que a gente tem é Pois criei equilíbrio e recebi sua frieza Você comeu meu coração de sobremesa Valor e ódio Cara e coroa O sentido Então me perdoa Então será que isso fica? Ou o Jabá Guará É o que fica Mas esse ainda não Talvez serviria por exemplo Jabá Guará Como música principal E essa seria a segunda música do single Que geralmente é a música que o pessoal nunca vai lembrar Mas que vai fazer parte da história Das gravadas Por exemplo Porque lembre-se Músicas chiclete São as músicas que ficam na cabeça das pessoas Por dias Meses Semanas Anos Às vezes são lembradas depois de 10 anos Então Jabá Guará Eu não sei onde eu fui Para Jabá Guará Para Eita Então assim A gente pode ir criando as músicas Todo mundo junto Gravar juntos Dependendo da situação Apesar dessa pandemia não ajudar tanto Mas cada um grava na sua casa Ou se alguém puder ir no estúdio em São Paulo mesmo De repente a gente marca um estúdio e grava O interessante é ter gravado Então assim Por exemplo Se eu conseguir juntar um baterista Um baixista E um guitarrista Base Que sejam bons E que tenham um feeling legal E que não errem o tempo Por exemplo A gente cria a música Gravou Vai lá Vai lá Vai lá Gravou 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 Pronto Só a voz vai gravar depois Primeiro a gente grava todo o instrumento E a voz em seguida Às vezes em uma hora Dá para gravar várias músicas Eu não lembro que banda que fez isso Que tipo Foi lá Tentou uma chance Aí o pessoal da gravadora falou Então vamos gravar Aí eles Quando? Agora Bora para o estúdio Aí eles foram e já gravaram Dez ou doze músicas Em menos de Um fim de semana Ou uma semana inteira Sei lá Então assim Tem que estar preparado Isso é uma dica importante Para o pessoal de várias bandas Tem que estar preparado Então assim Se você tem dez músicas Leve essas dez Se você tem cinco Leve essas cinco Se você tiver vinte Trinta Decide quais são as mais importantes Para aquele momento E leva É importante a gente estar preparado Porque senão Tipo Como é que é? Não Era Isso aqui é uma música minha De Mais ou menos De noventa e nove a dois mil Que eu criei ela Foi na minha segunda banda Não na primeira Vai oficialmente Porque seria a segunda Se a primeira Que era anterior Tivesse tido shows Mas isso aqui é uma música minha Ó E eu acho que ainda tem Na internet em algum lugar Teve gente que comprou Fita cassete ainda Na época Que tinha essa música Que foi gravada Direto num gravador De fita cassete Né Em CD Era a versão gravada Da fita Para um computador E depois jogado Para o CD Ou seja É um negócio bizarro Inclusive Tinha solo Numa versão Na outra versão não Foi gravada versão punk Versão metal E versão Acústica Dessa mesma música E é uma música simples Ela se repete o tempo todo Ela não muda o ritmo Não muda as notas Só Eita Pensou uma letra nessa base? Pior que é essa aqui Eu tenho a minha própria letra Mas vamos ver Vai que né Porque assim O nome original Dessa música aqui Que eu estou tocando agora É incapacitado E eu era menor de idade Quando fiz Mas foi justamente assim A inspiração E eram só rimas bestas Assim Mas também Eu era jovem Mas era que a inspiração Foi na minha A primeira vez Que eu tive Paralisia do sono Então é um negócio curioso Tanto que eu estava incapacitado Sabe quando você abre o olho Mas você percebe Que você não está respirando Que você não está podendo Se mexer Nem um pouco Nem tremer Nem nada E você está 48 horas Com o olho aberto E sentindo tudo Que está à sua volta E não podendo se mexer É isso Paralisia do sono É que eu não lembro a letra Exatamente da forma certa Completa Assim Por assim dizer Que era tipo Vamos ver se eu lembro Tanto que no colegial Eu toquei ela muito Então Em shows mesmo No cerveja azul Quem esteve lá E viu Incapacitado Como vou viver Incapacitado Como não consigo Não consigo Não posso me mover Tipo Incapacitado Pare o destino pior Incapacitado Diga-me o que é melhor Tá vendo o sol 12 Então é mais ou menos isso Eu preciso Eu tenho ainda O caderno Com essa letra original Eu tenho Em fita cassete Que eu só preciso lembrar Onde ela tá guardada Pra poder Remasterizar ela E tal Mas o legal Dessa música É que tenho ela Na minha voz De adolescente Tipo Anos 90 Então é um negócio Sabe É antigo E curiosamente Aí vem uma Coisa bem curiosa mesmo Quem gravou comigo A versão Consolos Foi o Digamos assim Um desafeto meu Mas eu vou falar Vai Que O nome dele Era Fábio Só que como Ele falava muita Ele inventava muito E aumentava muitas histórias O pessoal chamava ele De Fábulo Por causa das fábulas E é Fábio Fábio Valentim Bastos O pai dele Se não me engano Ele chegou a tocar Numa das formações Do Casa das Máquinas O nome dele era Josué Valentim Bastos Acho que ele ficou Numa formação Que durou um ano Ou dois Se não me engano Como guitarrista E depois ele saiu Da banda Só que eu não lembro Qual era o apelido dele Na época Mas era Josué O nome dele Provavelmente Alguém aí deve Alguém das antigas Deve conhecer Alguém conheça A história do Casa das Máquinas Mas é engraçado Tipo Que assim Acho que eu ainda Devo ter essa gravação Até em algum arquivo Em algum CD de arquivos Em MP3 mesmo Ou em Wave Que é uma coisa Bem curiosa Na época eu gravava tudo Num 386 Tinha que gravar De um em um minuto Porque eu não tinha Um programa profissional Que gravasse Só tinha o gravador Do Windows Que gravava de um em um minuto Então assim Eu gravava tudo Depois eu fazia um loop Aí depois de um loop De sei lá Quatro minutos e meio Aí eu tacava Fazia algum solo De um pedaço De 30 a 40 segundos Depois outro Aí eu emendava Encaixava no tempo Pra ficar legal Hoje em dia É muito mais fácil Fazer isso Até num Num Vegas Que é a edição de vídeo Mas que dá pra você Fazer milhões de canais Por sorte Essa música não tá No Youtube Eu acho Porque quando eu Tentei colocar uma vez Foi no meu antigo canal Que foi banido O canal saiu do ar Sem explicação nenhuma Então o Youtube Já era meio besta Isso aí já faz Uns 11, 12 anos atrás Eu tenho o canal Do Youtube Acho que o meu atual Tem 13, 14 anos já O meu anterior Foi no começo do Youtube Quando não era monetizado Quando não dava Pra colocar vídeo Com mais do que 10 Ou 15 minutos E coisa assim Não dava pra fazer live Nossa O Youtube era muito diferente Mas fazer o que né Bom O negócio É esse Tipo eu Sempre gostei De criar música De tocar ao vivo E vocês viram Criatividade Pra punk Pra metal Pra não sei o que Sabe É É aquela coisa Eu vou muito pelo Feeling do momento Por exemplo Se eu tô com aquele Feeling Pra criar uma letra De power metal E eu tô com um guitarrista Que toca power metal Do meu lado Eu falo Inventa uma base Em tom De tal nota Ele vai lá e cria Uma base Com 3, 4 notas E aí ele cria Um solo em cima E eu vou improvisando Uma letra em cima No estilo power metal Com uma letra que Traduzida também Ficaria power metal Se eu fizer em inglês Se for em português Aí não precisa traduzir Eu acho que deu pra perceber Que eu gosto muito de blues Mesmo tocando punk Tocando metal Tocando sei lá qual estilo Eu sempre gosto de colocar Escalas de blues Nos solos É uma coisa assim Que sei lá Me fascina até hoje Não é à toa que eu gosto De Steve Raven Eu gosto de Eric Clapton Eric Johnson Um que eu acho Que não sabe tocar blues De jeito nenhum Que fica horrível tentando Ingme Malmsteen O Malmsteen Ele é ótimo pra metal Pra solo virtuoso Mas pra blues Ele não consegue É horrível Malmsteen tocando blues Eu já dou essa dica aí Quem gosta de Malmsteen Me perdoe Mas é verdade Opa Rock A7 Já tem que ir embora Que pena Mas A gente se vê Na próxima live Ou então A gente vai se falando Pelo WhatsApp Deixa eu ver Hugo Brito Hugo Brito Victor Está online Seja bem vindo também E Boa noite Rock A7 Aqui ó Aline fala Conta comigo Nas composições Contarei Sempre Toda sexta-feira Vamos tentar criar Alguma coisinha nova Mas Provavelmente A gente vai lembrar Sempre do Jabá Guará Eu não sei mais O que vou cantar Jabá Guará Esse som Sei que vai grudar Que horror O que eu tô fazendo Um dia a gente ainda vai acabar fazendo até MPB Mas Esse dia não é hoje Bom Então Nós temos aqui A música Cara e Coroa Feita com a ajuda de vocês Ao vivo E dessa vez está anotada Então mesmo que a live seja perdida A letra não está perdida Um homem precavido vale por 2 Eu estou valendo por 12 Que horror Eu acho que é porque eu posso ser vendido por quilo né Bom Mas Ninguém apagará da minha memória Que esta música foi criada hoje Deixa eu ver aqui O Danielson disse Se eu gravar um blues no estúdio e te enviar Você grava a voz? Gravo Mas você vai querer já com uma letra pronta Ou você quer que eu crie a letra em cima da base que você criou? Se de repente você conseguir gravar Bateria Baixo E guitarra De repente você Tipo Deixar um espaço até pra eu fazer solo em cima Eu até faço solo cara Eu adoro solo Mas Por favor Tenta fazer algo em Lá menor Ou em Mi maior Mas eu prefiro Lá menor É mais legal Eu me divirto muito mais na escala Lá menor Principalmente na pentatônica de blues Então Sei lá Vamos fazer o seguinte Cria uma base de 4 minutos 5 minutos mais ou menos De blues Em Lá menor E me manda Com bateria Baixo E guitarra Aí eu gravo a voz Pode ser Uma letra que você manda Ou pode ser uma letra que eu crio Sei lá A gente decide Eu crio? Beleza Então tá marcado Você grava o instrumental Eu crio a letra Gravo E aí a gente lança Vai ser da hora Vai ser muito legal Então Só pra relembrar A música de hoje O contrário do amor É indiferença Eles não são adversários E o meu amor E o meu óleo Solicitam sua presença O amor e o ódio São faces de uma mesma moeda Só quem sente os dois Sabe o peso Que na sua alma carrega É difícil manter O equilíbrio dos dois Assim como a natureza Mas é tendo um pouco Dos dois Que a gente E vê sua beleza Busquei equilíbrio E recebi sua frieza Você comeu meu coração Sobremesa Amor e ódio Cara e coroa Cansei de dor Então me perdoa O amor e ódio O amor e ódio Cara e coroa Cansei de dor Então me perdoa Nos equilíbrio dos dois Obrigado por assistir Pronto, já temos a música E agora já são 10h34 Ou 11h34, ou 9h34 Já não sei mais, o relógio aqui é doidão Mas Temos aqui a música Cara e Coroa Criada hoje, dia 6 do 11 de 2020 Né? Então É isso aí Uma música feita em conjunto Público e músico Todos ao mesmo tempo Deixa eu ver quem mais está online ainda Quem não desistiu ainda da live Deixa eu ver, Caminhante Flutuante A Pamela e o Denilson A Rock A7 É a Karina Ela já teve que sair, porém ela já Ajudou bastante na letra Então já temos aí mais uma música Crash TV Crash Songs Nesse caso um blues core Um blues hardcore Hard blues Sei lá É isso aí Já vai Guará Hoje eu quero é viajar Já vai Guará Para a praia eu vou viajar Já vai Já vai Guará Rodoviar é um bilhete e eu vou comprar Já vai Guará Quem é que vai viajar Que horror Bom, temos então uma música nova Uma música sensacional Uma música a ser gravada Opa, Vivi Moreira Seja bem-vinda É, hoje tivemos aí Uma música nova criada aqui Público e apresentador Juntinhos Na televisão Com boa memória Ou não E eu fazendo essa mesma piada Dois programas Eita Bom Então No caderninho de anotações Nós temos a letra Ó, bonitinha aqui No violão Quebrado Mas tentando ficar afinado E a gente tocando Aqui Tocando não apenas a música E o violão Mas também O seu coração É, hoje tivemos a letra Fala aí desses adesivos no seu violão Cara, é aquela coisa Eu sou um cara que Cada adesivo fez parte de algum momento Da história da minha vida Tanto no violão, quanto no outro violão Quanto na guitarra Então assim, basicamente Os adesivos contam parte da minha história Vamos dar um exemplo bizarro Por exemplo Este adesivo aqui com o número 7 Sumaré Retro Experience Workshop de Make, Fotografia e Games Nesse dia Eu fui dar um workshop Sobre videogames A história dos videogames E dos desenvolvedores de videogames Então eu levei alguns exemplos Slides, videozinhos pra passar Enquanto eu falava sobre o negócio Aí, né, esse número 7 aqui Era o meu número, né Por exemplo, agora também tem aqui Cadê? Ó Aqui ó, Antena Rebel Tem o Zero riscado e o Rebel Seria porque na rádio Antena Zero Eles conseguiram criar uma outra rádio Só pra punk e hardcore Chamada Antena Rebel E como ela foi lançada agora Enquanto eu tô na rádio Antena Zero Então o adesivo aqui Foi basicamente o de lançamento Ó Você vê que tem o Ascov aqui Que eu tirei da garrafa Esse adesivo foi Da primeira vez Que eu consegui Fazer um amigo meu Beber Né Tipo, que ele Sempre teve medo Na verdade Né De beber algo Mas ele sempre quis E o cara Tipo, ele tem seus 30 e poucos anos Então eu falei, ó Vamos fazer o seguinte Eu vou dividir essa garrafa com você E quando eu ver que você Tá ficando alegre demais De repente vai passar mal Eu não deixo beber mais Beleza Eu bebi 90% da garrafa O cara era realmente mais fraco Do que qualquer coisa Mas é isso Aqui ó Tem até a Delivery do McDonald's Tem do Banania Que é tipo De quando lançou essa série animada Na Crunchyroll, né Se não me engano Em algum canal aí de TV Deixa eu ver Teve Aqui ó Esse adesivo aqui São Paulo é tudo de bom Bairro da Liberdade também Né Esse aqui foi quando eu trabalhei No jornal Nikkei Shimbun Que era um jornal japonês Aqui em São Paulo Na Liberdade E era 2008 O ano em que veio Naruhito O príncipe Naruhito Que ele era o herdeiro do trono Que agora ele é o O novo imperador no Japão Aquela coisa toda Né E o cara é super gente fina Né Inclusive Eu tenho algumas lembranças legais Aqui guardadas Né Eu sou um cara que gosta Gosta muito Ó Por exemplo Eu fui gravar um videoclipe Que ele era patrocinado Por uma lanchonete E tal E era um videoclipe gospel Né De uma cantora gospel Gospel infantil Que antes ela era de funk Proibidão E aí ela sofreu um acidente E tal Era Eu não lembro o nome dela Mas ela era A MC Sexy antes Aí depois ela Teve o acidente Aí ela sobreviveu Aquela coisa toda Aí acabou indo pro lado gospel Ela desistiu do funk E foi pro gospel Aí o que acontece Esse É Agotolis Era Os que estavam ajudando Né Tipo Fazendo um apoio Pro dia do videoclipe E eu era só um ator Contratado lá Pra participar do clipe Infelizmente o clipe Acabou não sendo lançado Mas Foi divertido Tem até alguns vídeos No meu youtube De vários anos atrás Mostrando os bastidores Até eu tocando Vestido de mar E eu tocando bateria Né Foi bem engraçado Esse adesivo Foi de uma certa vez Que eu fui na metropolitana Lá Como Né Convidado de um amigo meu Que foi lá Pra lançar uma música dele Só que ele toca sertanejo E eu não sou do sertanejo Mas ele me convidou Eu fui Acabei conhecendo o pessoal da rádio Foi bem legal Né E por aí vai Cada adesivo tem sua história Ah é Tem o adesivo da marca Nadawear Que é a marca que Faz os bonés Da minha banda Ó Pode ver Nadawear Então Se vocês querem comprar Um boné dos arigatões É pela marca Nadawear Vocês podem fazer o pedido Direto pra mim Ou pra eles Tem vários modelos E cores Entendeu Tipo Você pode escolher Se você quer O logo em preto e branco Ou o logo colorido Né E você pode escolher Até se o boné Vai ser De alguma cor específica Vinho Laranja Né Preto Né Tem vermelho Tem azul Tem várias cores É muito legal E por aí vai Né Então Eu sou aquele cara Que tipo Não tem tempo ruim Né Tipo Se eu Não tenho nada marcado E dá pra eu sair Eu saio Se a ideia É ficar em casa Cuidando de casa Eu cuido de casa Se for pra sair Pra gravar música Eu vou e gravo Se for pra fazer show Se for pra viajar Tendo carona Ou dinheiro Pras coisas Tô lá Né Aqui ó Bongada Headshop Né Aquelas tabacarias Que vendem até os produtos Pra quem é usuário de Outros tipos de fumo Além do fumo normal Né Por exemplo Narguile Né Ou Cigarro de palha Essas coisas assim Né Eles tem esses produtos Tem até o bong Tem essas coisas aí Né As coisas oficiais Tal Tudo legalizado O que eles não vendem É drogas ilícitas Né Aqui Tipo Quando tinha free refill De refrigerante No Esse aqui é do McDonald's Né E por aí vai No meu outro violão Tem Tem um baita De um adesivo Do bilhete único Que foi do dia Da semana Em que lançaram As Aquelas máquinas De Pra você colocar o bilhete único E você pode pagar Com cartão Ou com dinheiro A máquina roubou 50 reais Uma nota de 50 reais Que a minha mãe tinha deixado comigo Porque era o meu Primeiro dia de trabalho Eu tinha conseguido passar Numa Numa entrevista de emprego E era o meu primeiro dia Eu tive que faltar o trabalho Porque O único A única nota de dinheiro Que minha mãe tinha Que eu ia colocar Tudo no bilhete único Pra ir pro trabalho A máquina comeu E não quis reconhecer E eu comecei a socar a máquina E os caras Até os seguranças falaram Meu para Não sei o que Aí eu fui lá Fiz a reclamação Anotei o horário Tudo mais Só no dia seguinte É que eles foram conseguir Tirar o dinheiro E computar Que tinha aquela nota A mais No meio De todo aquele dinheiro Então eu acabei Tendo que ligar Pro trabalho Pra avisar Que no primeiro dia Eu ia ter que faltar Justamente por causa De problema Com o bilhete único Aí o que acontece A máquina Tava com Um adesivão grandão Do bilhete único Eu arranquei E colhei no meu violão Que tava comigo mesmo Então Digamos que eu sou O cara mais anarquista Que vocês vão conhecer Na vida de vocês Apesar de eu ser Um cara que ama Coisas que Só o dinheiro Pode comprar Tipo coleções De filmes De CDs De jogos Mas ainda assim Eu sou o cara Mais anarquista Que vocês vão conhecer É uma coisa incrível Aí o que acontece Histórias não me faltam Eu tenho até Negócio da RTX 2080 TI Que foi o dia Que eu fui lá Entrevistar os caras Lá E eles me deram Uns adesivos Até eu ganhei mochila Da Acer Lá pra carregar Notebook Sendo que eu não tenho Notebook Então eu uso a mochila Pra levar outras coisas Tipo roupa Passa de dente Porque é uma mochila térmica Com acolchoado Pra notebook Não cair E não quebrar Pra mim é uma coisa Incrível isso Aí o que acontece Eu gosto muito de adesivos Por exemplo Se a sua banda tem adesivos Manda aí um grupo De adesivos grande Tipo Sei lá Se tem de dois tamanhos Manda uns cinco adesivos De cada Porque eu vou guardar Um ou dois E o resto eu vou colar Em algum instrumento musical Ou em alguma coisa Aqui de casa Que eu sei que vai ficar comigo Por exemplo Pode ser que eu grude Num videogame Pode ser que eu grude No computador Pode ser sei lá No armário aqui de casa Que eu gosto muito De ter essas histórias Na janela de casa Se bem que Na minha janela Da casa que eu morava Antes da gente se mudar pra cá Quando eu tinha meus 12 anos A janela estava cheia De adesivos Então mal entrava sol A janela realmente Eu tinha que levantar A janela de vidro Porque pelo vidro Não entrava sol Então lá tinha Da MTV Tinha De marcas de roupa Que não existem mais E assim Eu me divirto É uma coisa muito legal Então o que acontece Eu gosto de adesivos Eu coleciono adesivos Então dá pra fazer Muita coisa aí Quem tiver adesivos De banda Adesivos de marcas Adesivos de várias coisas Pode mandar Vai fazer parte Da minha história De certa forma Pôsteres Por exemplo Eu coleciono pôster Eu tenho pôster até De RPGs Que da época Que foram lançados Que são antigos Como por exemplo RPG de Lobisomem RPG do Vampiro à Máscara Tava lá O pôster falando Em breve Vampiro à Máscara Ou então O pôster do Akira Versão em DVD Em breve em DVD Tá aqui do lado também Então assim Eu sou aquele cara Que gosta de colecionar coisas Não qualquer coisa Porque senão vira bagunça E aqui já tá uma bagunça Justamente porque É difícil de Organizar as coisas Quando você tem pouco espaço E muita coisa Mas é aí que entra A genialidade Eu sou aquele cara Que tem uma bagunça organizada Eu sei exatamente Onde as coisas estão Dentro da minha bagunça Se alguém mexeu Aí é que eu não sei Aí é que eu percebo Que a coisa foi mexida Por outra pessoa Bom Hoje criamos Uma música nova E eu percebi Que essa live Durou mais de uma hora E ainda não caiu Então tá ótimo Uma hora e vinte e cinco No ar E é justamente A segunda live do dia Olha só Vamos ver Quem está online Ainda Ó Pâmela Caminhante Denilson Ótimo Então estamos aqui O time reunido Bom Eu Hoje A gente criou Uma música Lembrou de outra Deixa eu ver Parada noturna Intro Seja bem-vindo também Música Música Quem sabe um MPB Metal, um Mariachi Metal, sei lá o que der pra fazer, bora criar. O que der pra fazer, a gente vai fazer. Bom, deixa eu ver, vocês querem que eu, que a gente continue criando música nova ou eu faço algum cover ou sei lá, a gente fala de outro assunto ou já desligou a live. Aí é com vocês, eu deixo nas mãos do público. Ah, porque a diversão é tudo. E essa live é feita justamente pra informar e divertir. Aí ó, o Pisca também tá online, olha aí. Né? Tamo na segunda live do dia, deixa eu ver aqui. O Denilson diz, guardava ingresso dos shows que eu ia, só que um dia minha mãe jogou tudo fora. Cara, eu tenho ingresso até de show que eu não fui, de antes de eu nascer. Tem ingresso do show do Rock in Rio do Iron Maiden, do primeiro Rock in Rio. E eu nasci em 86. E eu, tipo, eu só fui pro Rio de Janeiro, tipo, pro teatro, quando eu fui atuar. Eu não fui lá pra um Rock in Rio até hoje. Deixa eu ver. Próxima música, bora de MPB Rock. E eu, tipo, eu vou te ver. É, já tem uma mistura de MPB com Rock aqui nessa base. Duas notas. Ponto! Estamos começando mais uma música. Ha! Minha Nossa Senhora, que ponto chegamos. Sentado num canto, parado, curtindo o marasmo. Felipe Andrade entrou. Seja bem-vindo, Felipe. Bom. Sentado num canto, parado, curtindo o marasmo. Mais ou menos isso? Um. Comp Aha! Um. E aí. Agora. Já temos uma base que mistura MPB e rock. Olha isso. Eita! Num violão quebrado, com uma tarraxa faltando. E ainda assim, a gente tá aqui tocando e criando. Olha isso. Nossa, e uma hora e meia de live aqui nessa segunda parte da live de hoje. Ok, ok. Então vamos ficar como... Sentado num canto parado, curtindo o marasmo. Cansado demais dessa vida, de ficar trancado. Ok, vamos lá. Mais uma letra que eu vou ter que ir anotando, lógico. Esse começo foi bem legal. Deixa eu voltar aqui mais um pouco pra ler esse pedaço. Sentado num canto parado, curtindo o marasmo. Cansado demais dessa vida. De ficar trancado. A próxima frase vou eu e depois eu coloco as que vocês estão botando. Sentado num canto parado, curtindo o marasmo. Cansado demais dessa vida, de ficar trancado. Ouvindo alguns vinis. Incluindo erasmo. Ouvindo Roberto Carlos. Pensando num gato não fica tão legal. Ouvindo Roberto Carlos. 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 Achei que ia tocar um som. Mas eu tava enganado. Achei que tinha arriscado. Achei que tinha arriscado. Mas era o choro do gato. Mas era o choro do gato. Parecia disco riscado. Refrão. Refrão. Vamos pensar num refrão estilo MPB. O que que dá pra ser? Vamos tentar com o que tem já aqui. Tô até com medo, mas vamos tentar. Sentado no canto parado. Sentado no canto parado, curtindo o marasmo. Tô cansado demais. Tô cansado demais dessa vida. De ficar trancado. Ouvindo alguns vimes. Entrando no canto parado. Entrando no canto parado. Entrando no canto parado. Entrando no canto parado. Ouvindo Roberto Carlos. Tá ficando legal, hein? Então vamos lá. Entrando no canto parado. Sentado no canto parado, curtindo o marasmo. Tô cansado demais dessa vida. Tô cansado demais. 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 Eita, Bruno Queiroz, seja bem-vindo cara Olha só, estamos aqui criando uma nova música de novo Agora uma mistura de MPB com Rock Sentado num canto parado, curtindo o marasmo Cansado demais dessa vida, que fica trancado Ouvindo alguns vines, incluindo o do Erasmo Ouvindo Roberto Carlos, mesmo com o disco trincado Deixando que ia tocar um som, mas estava enganado Esse atisco riscado, era choro do gato Hardened Dogs Band, sejam bem-vindos Música Sentado num canto parado, curtindo o marasmo Cansado demais dessa vida, que fica trancado Ouvindo alguns vines, incluindo o do Erasmo Ouvindo Roberto Carlos, mesmo com o disco trincado Achei que ia tocar um som, mas estava enganado Parecia disco riscado, sem o choro do gato Achei que ia tocar um som, mas estava enganado Mais uma música pronta, e essa nem precisa de refrão Música sem refrão também é legal Então, sei lá Vocês acham que devem colocar mais alguma frase na letra Tá bom assim já Já são três para a coleção Pois é galera, o negócio é assim Uma hora e quarenta e começou a dar os negócios, umas travas de pausa, despausa, pausa, despausa Eu acho que eu vou salvar essa live agora, para não perder ela E aí, vocês querem que eu continue mais uma live? Ou é melhor a gente parar por aqui e na próxima semana mais coisa? Que eu já aproveito e já tento gravar essas músicas que a gente criou aqui O que vocês acham? Aí já vou ter uma demo salva, né? Eita! Bom Deixa eu ver que horas são, né? Para facilitar Onze horas Acho que pelo horário não é bom eu continuar fazendo barulho Mas fica aí Olha Wolf Ugly It's online Entrou Bom Então Agora Temos aí Então A música do Jabaquara Feita algumas semanas atrás Temos A música Cara e Coroa Criada hoje E deixa eu ver aqui para ver se esquece o problema fora do meu quarto Eita, gostei da frase E aí Essa música aí Dá para a gente pensar no nome ainda, né? Deixa eu escrever isso aqui, velho Eita Até deixei cair a caneta Ok Para ver se esquece os problemas fora do meu quarto Boa Fica legal o ritmo Já sei Vou criar um som para você E é bem animado Para ver se esquece os problemas Fora do meu quarto Tá vendo? Pega no tempo Então Vou criar um som para você Tá vendo? Tchau 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 Amém. Maravilha, acho que essa já é a música inteira, nem precisa de mais coisa. É aquelas músicas que não precisa de refrão, assim. Então, que nome vocês dariam pra essa música? Trancado no quarto? Sei lá. Que horror. É, mas já... até que é um começo. Curtindo o Marasmo. Boa. Vai ficar esse nome, então. Curtindo o Marasmo. Maravilha. Trancafiado. Tá aí uma ideia de nome legal, trancafiado. É uma palavra só e fica na cabeça. Também é uma ideia. Então eu já coloco o trancafiado e entre parênteses, Curtindo o Marasmo. Que aí já, pro pessoal já se tocar qual é a música. E... Caramba, já quase perdi a palheta de novo. Bom... Aí, agora... Vamos lá, calma aí. Então, quem estamos online? Pamela Aline, Caminhão de Flutuante, Denilson Dias. Ok. Vamos lá. Olha, o legal é que toda hora que eu olho são vocês. Mesmo que apareça outra pessoa, a pessoa some. É incrível. Então, eu acho que a gente vai acabar criando muitas músicas aí com este grupo. Agora, o engraçado é que é uma missão de MPB com rock, né? Então, isso vai ser legal porque na gravação vai ter que ser violão e guitarra. E tem algumas frases aqui que foram específicas para uma pessoa. Então, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos começar e ver no que dá. Uma gaita? Cadê? Putz, eu tenho gaita. Só que eu não lembro de estar falando isso. Sentado num canto parado Curtindo o marasmo Curtindo, cansado demais dessa vida De ficar trancado Ouvindo alguns vines Incluindo o do Erasmo Ouvindo o Roberto Carlos Mesmo com um disco trincado Achei que ia tocar o som Mas já estava enganado Parecia descorrisado Parecia descorriscado Ter o choro no gato Vou criar um som pra você Bem animado Talvez se esqueça os problemas Bora no meu quarto Sentado no meu quarto Sentado no meu quarto Mas eu não lembro de estar com o sol Não me lembro de estar com o sol E eu não lembro de estar com o sol Sentado num canto barato, curtindo o marasmo. Cansado demais dessa vida, de ficar trancado. Ouvindo alguns vines, incluindo o derasmo. Escute o ouvido Roberto Carlos, ouve o escuto trincado. Aí vem pra cá. Vira louca? Não, aí vai parecer lobão. Não dá certo, não. É mundo do carro. Vira louca. É mundo do carro. Não dá certo, não dá certo. É mundo do carro. Aí já virou o refrão. Aí já muda de novo. Aí vira o terceiro ritmo em cima das duas mesmas notas. Gostei. Então... Então... Maravilhoso. Agora já temos a letra completa da música. Trancafiado, curtindo o marasmo. Maravilhoso. Fantástico. Maravilhoso. 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 Então basicamente a música é toda em Lá e Ré Agora qual Ré que é? Não sei Eu sempre esqueço qual que é o Ré certinho É mais tremendão Eita Então temos três músicas Temos o Jabaquara Temos Cara e Coroa E temos Trancafiado curtindo marasmo Olha só Olha, tá criativa aqui a turma Sentado no canto parado Contindo marasmo Cansado demais dessa vida Já fica tancado Ouvindo alguns vines Incluindo o do Erasmo Ouvindo Roberto Carlos Mesmo com um disco riscado Achei que já tocava um som Mas eu tava enganado Parecia descurriscado Mas era o choro do gato Criar um som pra você É bem animado A ver se esqueço os problemas Fora do meu quarto Ouvindo o que eu faço Ouvindo o do cão 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 Esse som que eu não vou parar Já vai parar Essa música eu não vou parar Cena Neural FM Então seja bem-vindo também aqui Porque estamos todos reunidos Entre amigos, família e som Muito som Nossa Hoje nasceu mais Nasceram duas músicas Então nós temos a Jabaquara De algumas semanas atrás Nós temos duas músicas novas hoje E olha só E lógico E a fome impera em nossas vidas Bom Nossa Até improvisando blues aqui Do nada Mas faz parte né galera Olha só Relembrando que Semana que vem Se der tudo certo Teremos Cidadão Blindado aqui Conversando também um pouquinho Sobre a banda E também sobre coisas nerds Porque hoje Demos algumas dicas Como os filmes Da franquia Troll Nós falamos sobre A série de TV Que antecedeu O Corre que a Polícia vai em ir Que chamava Esquadrão de Polícia E falamos do musical Da Broadway de 2002 Do Dr. Jack e o Mr. Hyde Com o David Hasselhoff Além de criarmos Duas músicas hoje aqui Em conjunto público E apresentador Tudo isso acontece Aqui na Crash TV Crash TV É isso aí Estou me sentindo supla Fazendo isso Deixa eu ver Quem estamos online aqui Vamos continuar Do Dr. Jack e o Mr. Hyde Agora eu pergunto pra vocês O que vocês acharam Do live de hoje? Curtiram? Compartilha com a galera Não se esqueça de Seguir se você não segue ainda aqui E se puder também segue lá No meu outro No meu Instagram pessoal Henrique Poeta Henrique com K Né? Porque é um jeito diferente E dá sete números A palavra Henrique Desse jeito Se for com que U Vira oito E sete é meu número de sorte Junto com a numerologia E estamos perto Do fim do mundo Logo Eu não sei mais Do que eu estou falando Mas é isso Ai Segunda-feira Não percam Aí também No YouTube Da Crash TV Né? Que vai ter aí O A live Eu esqueci Era o Rádio Moscou E eu esqueci O nome dos convidados De peso Ai caramba Minha memória Tá horrível Hoje Eu preciso anotar As coisas Pra não ficar perdido Acho que Se não me engano Tinha o cara Do Charlie Brown Jr Acho Bom Pra quem tem Memória ruim Até que eu tô Lembrando coisas Até demais Né? Então Mas fiquem ligados Que tem coisa nova Chegando por aí Kleber Cadê o Kleber? Kleber é o Baixista Ó né? Se não me engano Qual era o guitarrista? Que horror Eu tinha um cílio Em cima de outro cílio E eu não consegui enxergar direito Parecia que tinha algo Na minha frente Do meu olho Ah é verdade O Kleber do Antena Rock Vai tá lá Verdade Eu tava esquecendo Então tem ele Que é Radialista Tem O cara do Charlie Brown Deixa mais alguém A banda Rádio Moscou E lógico Nossos apresentadores Né? O Pisca A Cacau O Blogueirinho E eu A Cacau A Cacau A Cacau O Amém. Amém. Denilson vai ter que sair agora também? Pô, que pena, cara. Bom, de todo jeito, já são duas horas da segunda live de hoje. Acho que vai ser até uma boa, pra o pessoal não cansar da minha pessoa, acho que eu vou finalizar a live agora também. Mas de todo jeito, eu agradeço a vocês que ficaram até agora, que participaram, que ajudaram a criar músicas novas. Vai que de repente essas músicas, alguma delas, estoura de verdade, né? Então, bom, Denilson, não esquece de depois, assim, se você realmente conseguir gravar em estúdio uma base legal aí de uns 4, 5 minutos, de blues, se possível lá menor, me manda. Aline, boa noite também, muito rock pra todos nós. E a gente se vê por aqui. Quem não segue, segue aí. Podem compartilhar com a galera que essa live vai estar salva. e, bom, eu fico por aqui. E se puderem, me seguem lá também no meu Instagram, né? Henrique Poeta, Henrique com K, H-N-R-K-E-P-O-E-T-A. É isso aí. Então, até a próxima, galera. Eu fico por aqui. Eu fico por aqui.